Quando você imagina a qualidade de vida, você imagina sua família morando numa casa espaçosa, um quintal, churrasqueira pra reunir os amigos, um condomínio fechado, segurança, as crianças correndo pela rua, então já anote o telefone porque é residencial das Palmeiras. Fica muito próximo de São Paulo, há 30 minutos pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, na cidade de Jundiaí. Você já conhece Jundiaí? Com uma ótima infraestrutura de comércio, de escolas, de hospitais, mas que mantém uma característica de cidade interior. Com segurança e tranquilidade. E pra você que já quer mudar, tem casas pronta entrega. Agora eu vou começar a te falar, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque são casas de três dormitórios, com uma suíte, um closet, sala pra dois ambientes, lavabo, telefone, quintal com churrasqueira e duas vagas. Exatamente, é uma casa excelente, com 124 metros quadrados e um excelente acabamento, com piso cerâmico e às vezes decorado até o teto. Vale a pena ver a casa decorada. E a casa super ajeitada, né? Você já tá gostando. E a estrutura de lazer, você tem piscina adulta, infantil, tem também... Quadra poliesportiva, churrasqueiras, é um condomínio com 33 mil metros quadrados. Vale a pena conferir todo o projeto paisagístico. E quando você quer uma casa, você quer espaço, você quer se divertir, você quer segurança pra sua família. Agora preste atenção ao preço. Casas agora, pra morar, setembro, à vista quanto? 86 mil e setecentos. E você também tem entregas pra quando? Nós temos entregas agora pra novembro de 99 e pra abril do ano 2000. Ou seja, que podem ser financiadas direto com a construtora, sem comprovação de renda. Essas que podem ser financiadas serão nas próximas entregas. Agora, 86 mil reais e setecentos, é esse o preço, né? Pra você ter uma casa de três dormitórios e um condomínio fechado, com todo esse lazer, com toda essa área, você não encontra todo dia. Muitas vezes você demora mais tempo pra ir de um bairro pra outro aqui em São Paulo. Pra você ir, é muito fácil sair da 61 da Vinha Anguera e você pega a rodovia João Cerezer, direto de segunda a segunda das 9 às 19. Telefone? 7392-9161. Vá conhecer, você vai gostar. Residencial das Palmeiras.